Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me reinei e te adoram Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que eu vi Não sou apenas sendo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as te constancias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Não importam as te constancias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me reinei e te adoram Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que eu vi Sua bênção Meu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as te constancias Adorarei Somente a ti, Jesus Só as mulheres Te louvarei Te louvarei Eu te louvarei Não importam as te constancias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Os homens Te louvarei Te louvarei Não importam as te constancias Adorarei Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Te louvarei Não importam as te constancias Não importam as te constancias Fecha os olhos Fecha os olhos e adorarei E louvarei Não importam as te constancias Quero te ofertar Mas ainda não importam as te constancias Se compararão as te constancias Com a ti, Jesus Com a ti, Jesus Adorarei Amorarei Somente a ti, Jesus Amorarei Somente a ti, Jesus Amorarei Somente a ti, Jesus 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 Bendito é o seu nome, Senhor Amém.